Cléo, como você vê a situação da opinião de alguns vizinhos em torno do mercado? Então, pessoal, eu até entendo a reclamação dos vizinhos em torno do mercado, na questão da urina, do pessoal urinar na porta da casa das pessoas. Isso realmente é de uma falta de educação tamanha. Isso foge um pouco da organização do evento, porque tem mais a ver com a educação e o berço de cada um. Mas a intenção é o seguinte, é revitalizar a praça, é trazer alegria para o povo. É um evento que trouxe 16 mil pessoas para a rua, é um evento que durou 8 horas, entendeu? Então, 8 horas no ano, para você trazer alegria, igual nós trouxemos, uma festa limpa, uma festa bacana. No outro dia, 8 horas da manhã, a prefeitura limpou toda a praça do mercado. Hoje, terça-feira, dia 21, três dias após o evento, nós estamos aqui revitalizando os jardins da praça. Então, é isso, é um evento bacana, com responsabilidade social.